É um suflê, tá? Suflê de frango maravilhoso, que vocês vão adorar, tá? Então vamos à receita. Então vamos à receita, tá? Nós vamos colocar um fio de óleo, aqui. E vamos colocar cinco dentes de alho, tá? Pra poder dar uma fritadinha. É maravilhoso, gente, essa receita, viu? Vocês vão gostar muito. Faço bastante. Vou colocar uma cebola. E nós vamos deixar ela dar uma fritadinha, tá? Então, ó, dourou a cebola e o alho, tá? Você vai colocar 700 gramas de peido de frango desfiado, tá? Você cozinha ele, só com um pouquinho de sal, e depois você desfiere. Nós vamos acrescentar dois tomates cortadinhos. Que é pra refogar junto. Vamos acrescentar pimentão, pedacinho de cada um, tá? Vermelho, amarelo e verde. Agora nós vamos deixar refogar um pouco. Então, ó, já refogou bastante, tá? Nós vamos colocar agora uma colherinha de sal, pouco, tá? De chá. Se for necessário, depois a gente coloca mais. Uma colherinha de colorau. Meia colherinha de chá de pimenta malagueta, tá? Pitadinha de pimenta do reino. Aí, isso é a gosto, gente. Se vocês gostarem, vocês colocam, tá? Agora eu vou abaixar o fogo, gente, que nós vamos lá bater o creme pra jogar aqui dentro, tá? Deixar ele no fogo bem baixo. Agora, gente, nós vamos bater o creme, tá? Pra nós colocar lá. Que é duas latas de milho verde. Com a água, tá? Tem que colocar a água, porque senão fica muito duro pra bater. Um creme de leite, tá? Você coloca tudo e bate tudo junto. E um requeijão cremoso. Da sua preferência. Você coloca tudo pra bater junto. E agora é só bater bem, tá? Então, bateu tudo muito bem, ó. Ficou bem cremoso. Agora, nós vamos levar pra agregar junto com o frango. Agora, bateu, só colocar. Gente, tá um cheiro maravilhoso aqui. Tudo de bom isso aqui, gente. Agora, você deixa ele dar uma pré-cozinhada aqui. Que nós vamos voltar pra montar. Gente, não esquece. Se vocês puderem ir lá se inscrever no meu canal. Eu agradeço muito, tá? Sou muito grata por ter vocês comigo. Que o Senhor abençoe vocês plenamente. Vocês puderem ir lá dar o seu joinha, o seu like lá, gente. Comentar, compartilhar. Vocês vão me ajudar muito levar meus vídeos pra frente. Vamos acrescentar um pouquinho de salsinha e cebolinha. Então, gente, olha que coisa linda que ficou esse creme, ó. Maravilhoso, ó. Agora, nós vamos montar, pôr ele na travessa, pra nós montar, tá? Então, vamos lá. Esse sofrer, gente, de milho verde com frango, com frango, é maravilhoso. Uma receita bem facinha de fazer, bem prática. Agora, você vai colocar o queijo por cima, ó. E vai levar no forno pra gratinar, tá? A hora que gratinar, você tira. E a gente vai jogar a batata palha por cima e servir com arroz branco e uma salada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, eu vou levar no forno, gente, por uns 40 minutinhos. 30, 40 minutinhos. Ou até durar, tá? Gratinar. Então, gente, olha que coisa linda que ficou isso aqui, tá? Gratinou tudo. A hora que você for servir, você coloca a batata palha, tá? Por cima. E é só você servir Com uma salada e um arroz branco. Tá? Isso aqui, gente, é tudo de bom. Não vou cortar, gente. Como eu já disse, eu faço os pratos pra fora, tá? Então, eu não vou cortar. Mas agradeço muito vocês que estão comigo. Que o Senhor abençoe vocês plenamente. Não se esqueça, gente, de ir lá se inscrever no meu canal. Tá?